eu acho que a gente é burro voltando ao assunto e assim gente hoje eu passei olha, eu vou soltar um desabafo aqui é um senhor um desabafo mesmo sabe e assim tem certas coisas aqui no japão que eu não gosto eu tô andando na rua sozinha e eu tô de boa mas assim o que eu não gosto na fábrica japonês não todos, mas aqui no japão tem sempre alguma pessoinha que quer fazer um tipo de edime o edime é tipo assim, maus tratos com o funcionário e acha que o funcionário é burro de não entender do serviço de não compreender o serviço entendeu? e a maioria dos japonês não tem muita paciência de ensinar na fábrica e trata gente feito um jumento em uma coisa que eu não suporto e tipo assim hoje mesmo a minha chefinha me tratou assim sabe, minha minha grossa e o capim aqui no japão eu aprendi uma coisa a gente dá com a mesma pedra porque se deixar o japonês monta em cima entendeu? então eu soltei com a mesma pedra e assim eu tenho que soltar falar essas coisas essas coisas que não são boas aqui no japão no japão também não é mil maravilhas tem essas coisas também entendeu? e infelizmente em toda fábrica onde a gente vai trabalhar tem esse tipo de coisa né e acontece e o pior de tudo é o brasileiro mano que louco o pior de tudo é o brasileiro é o brasileiro achar que a gente é burro ou achar que a gente é especial ou achar que a gente é doido e a gente não é e as pessoas é assim acham que a gente é especial e na verdade não tem nada especial a gente é sim especial porque é é o que eu falo a gente é especial sim porque eu sou filha de Deus vou ser filha de Deus todos nós somos eu estou prestando atenção na rua então todos nós somos filhos de Deus então a gente é especial sim tá? agora outro recado que eu vou dar tem gente que pensa que eu sou tonta tem gente que pensa que eu sou boba de boba não tenho nada né? mas enfim eu sei que esse vídeo é pra deixar bem claro aqui como eu sou não sou tonta não sou burra não sou especial não sou nada disso e aqui no Japão tem muitas dessas coisas você encontra muito na fábrica muito e tipo de coisas assim que é fora de série sabe? e a gente tem que abaixar a cabeça e falar gabarimashô que eu vou me esforçar né? e pronto mas em toda fábrica tem esse tipo de coisa o pior mesmo é o brasileiro né? o brasileiro discriminando o próprio brasileiro mas é isso gente hoje meu dia foi bem puxado foi bem corrido foi bem chato mas no final de tudo deu tudo certo eu já fui nessa cheguei na minha casa fui